Mas só uma pergunta agora, porque é uma viagem que eu estou tendo, Zé, e eu acho que você tem muito essa viagem também que eu vi em outras peças e até na própria Cacilda, que é o mito de Ariadne e o Minotauro, né? É. Você está trazendo para a Cacilda 2 agora? Ainda não, é engraçado, eu consigo também lembrar, porque tem também aquela, tem o celulóide que gira, aliás, durante a peça a busca toda dela, a busca do fio mesmo, é verdade, que ela fala que ela busca o fio, alguém que acenda o cérebro, o coração da fio. Sim, e você é o Minotauro, né, Zé? Você é da Ariadne? Eu sou Minotauro, sou, o João Gilberto me chama de Minotauro, eu adoro esse apelido, eu não sou nada, mas eu adoro esse apelido, Minotauro, o João Gilberto me chama de Minotauro, mas eu estou, não vou me deixar matar, não, quer dizer, posso morrer fisicamente, mas eu não vou entregar, eu sou Minotauro daquela civilização que foi esmagada quando mataram o touro. Eu, meu Minotauro está vivo, está novinho, está com essa época, está com esse período, está com a cheia desse que está, vai retraser de volta esse tempo. É o eterno retorno, é o retorno do Minotauro.